Pô, aqui eu já contei a história, né? Não vou contar de novo. Nesse cachorro-quente aqui, eu encontrei o Leandro Eusébio. Ok? Para, caseia. Qual é a cara? Porra. Aí, foda. Os caras ficam putos. É foda que eu já contei essa história, mano. Já contei essa história. Mas, enfim. Fiquei com muito medo. Fiquei com muito medo. Fiquei com muito medo. Aqui, para quem não conhece, aqui é o Oliveira, né? Simplesmente o cachorro-quente mais famoso aqui de Maitado, Botafogo, da porra toda. E que é caro, mas que ele faz aqui um cachorro-quente bolado, tá ligado? 200 reais o cachorro-quente dele. Vem até tua mãe dentro. Tá ligado? Tu abre. Falei, caralho, mãe. Porra, 200 reais. Tá bom. E aí, cara, a gente estava aqui comendo o cachorro-quente. Do nada, moleque. Vem os carros. Rápido pra caralho. Vira aqui. Cantando um pneu fodido. Não tinha isso aqui ainda, né? Da bicicleta, né? Subiram aqui. Aí a gente pensou assim, pô, tem purê? Claro que não, né? É... Aí a gente pensou, pô, eu e mais dois idiotas, cara de nerd, a gente vai ser passado aqui, porra. Não tem jeito, tá ligado? E aí, simplesmente, quando abre a porta, é o Leandro Eusébio. Tá ligado? Simples assim. E, tipo assim, é o Leandro Eusébio, pô. Tá ligado? É o Leandro Eusébio. É o Leandro Eusébio.